Música Deus sendo meu merecedor, não me abandonou, Ele acreditou em mim Não posso explicar com palavras e mostrar a vencidão do Teu amor, Jesus Não posso explicar com palavras e mostrar o Teu amor por mim Indescritível, incomparável, tão elevado és o Senhor Tu és minha força, o meu socorro, o meu abrigo é o Teu amor Todo em mim mudou quando pude, compre o amor de Deus por mim Deus sendo meu merecedor, não me abandonou, Ele acreditou em mim Não posso explicar com palavras e mostrar o Teu amor por mim Indescritível, incomparável, tão elevado és o Senhor Tu és minha força, o meu socorro, o meu abrigo é o Teu amor Indescritível, incomparável, tão elevado és o Senhor Tu és minha força, o meu socorro, o meu abrigo é o Teu amor Tu és minha força, o meu abrigo é o Teu amor Tu és minha força, o meu abrigo é o Teu amor Indescritível, incomparável, tão elevado és o Senhor Tu és minha força, o meu socorro, o meu abrigo é o Teu amor Indescritível, incomparável, tão elevado és o Senhor Tu és minha força, o meu socorro, o meu abrigo é o Teu amor 25 princípios para alcançar o sucesso por meio dos relacionamentos Muita gente esquece que os bons relacionamentos são a base das grandes conquistas Na verdade, nossas relações pessoais são a matéria-prima que precisamos para alcançar o sucesso e a realização pessoal Felizmente, existem formas para alguém se tornar bom ou excelente no desenvolvimento e manutenção de bons relacionamentos pessoais O livro Vencendo com as Pessoas apresenta justamente as ferramentas necessárias para se aperfeiçoar os relacionamentos já estabelecidos assim como cultivar outros, deixando-os fortes e ativos Boa leitura! Alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim